Vai correr a meia maratona internacional do Rio de Janeiro? Então faz o seguinte, acompanha a partir de agora todos os detalhes, os percursos das provas. Fala corredores, tudo bem? Tá chegando a hora de uma das provas mais tradicionais do Rio de Janeiro, a meia maratona internacional do Rio, ou mais conhecida como meia do Rio. Mas não tem só a meia maratona não. Tem a prova de 21 quilômetros, tem a prova de 10 quilômetros e tem a prova de 5 quilômetros. Vamos fazer o seguinte? Eu vou te mostrar todos os detalhes dos três percursos das provas para você a partir de agora. Mas antes, se ajeita no sofá aí e confere se você já está inscrito aqui no nosso canal. Se não está inscrito, se inscreve aí, dá aquela força para a gente, que esse tipo de conteúdo você só vai encontrar aqui. Então, se inscreve no nosso canal. Ah, já é inscrito? Confere aí se o YouTube não tirou a sua inscrição. Confere que isso acontece. E se não estiver inscrito, se inscreve para dar aquela força para a gente. Antes dos percursos, um detalhe muito importante. Essa prova tem dois pontos de largada. A meia maratona larga em um lugar, a prova de 10 e de 5K larga em outro lugar. As chegadas são no mesmo ponto. Eu vou te mostrar agora todos os detalhes e depois te explico os pontos de referência de como chegar para cada uma das largadas sem nenhum problema. Combinado? Então, aos percursos. Primeiro a prova de 5 quilômetros. Coloca na tela aí. Mapa da prova de 5K. Larga no aterro do Flamengo, próximo à Praça Kauatemok. Sentido centro, na pista do lado da praia do Flamengo. Vai seguir reto pelo aterro do Flamengo até a altura do MAM, Museu de Arte Moderna, logo após o Monumento às Pracinhas. Vai fazer um único retorno e vai voltar por todo o percurso do lado oposto do aterro do Flamengo até o ponto da largada. Voltando e chegando, então, na Praça Kauatemok. Viu só? A prova de 5K, para quem já está acostumado a correr aqui no Rio, não tem muita novidade. É prova plana, rápida, no aterro do Flamengo. Faz só uma ida e uma volta. É para fazer tempo ou é para simplesmente começar a correr de uma forma tranquila, o percurso largo. Muito bom para correr. Vamos fazer o seguinte? Coloca na tela aí agora o percurso da prova de 10km. A largada da prova de 10K é na Praça Kauatemok, bem perto do Bar Belmonte do Flamengo. E aí seguir por todo o aterro sentido centro. Vai correr todo o aterro do Flamengo até o final. Atenção às curvas. Faça a tangência para melhorar o seu tempo, sua performance, hein? Não dê bobeira. O percurso é todo plano até o KM-5, depois do Monumento aos Pracinhas. Próximo ali do aeroporto de Santos Dumont, tem uma subidinha curta, bem curta. Muita gente não vai nem perceber, mas eu tenho que te contar. Sobe e desce bem rápido. E vai seguir depois margeando o aeroporto até o Clube da Aeronáutica, onde vai fazer retorno para trocar novamente de pista para o lado oposto e correr sentido contrário, do outro lado. Um pouco antes do KM-7, novamente a mesma subidinha, só que do outro lado vai subir bem rápido, descer novamente, e vai seguir por todo o aterro do Flamengo sentido zona sul até a linha de chegada. Novamente, atenção a todas as curvas para poder fazer sua tangência, melhorar seu tempo, e claro, aquele sprint final, certo? A chegada é no mesmo ponto da largada na Praça Qualatemorque, perto do Barbel Monte do Flamengo. Viu só? Já a prova de 10km, tem dois pontos de subida, mas subida muito leve, muito rápida. Sobe rapidinho, desce rapidinho, é um calombinho, não chega a ser uma subida nas partes finais da prova, ali próximo ao aeroporto Santos Dumont. Subiu, desceu, vai um pouco à frente, faz a volta, sobe e desce de novo e vem para a reta final para chegar no mesmo ponto da largada. É percurso plano, rápido, bonito para fazer tempo. E agora então, vamos a ela, a prova principal, a meia maratona. Coloca na tela aí, percurso dos 21km. Como a gente vê, a largada é em ponto diferente. Vamos percorrer Praia de Ipanema, vamos passar no meu quintal Copacabana, por toda a praia de Copacabana e vamos virar direto na Avenida Princesa Isabel, no sentido Botafogo. Não passa mais pela Praia do Leme, que era um local bem estreito, era bem ruim de passar ali. Não passa mais. Ao chegar na enseada de Botafogo, quando a gente avistar o Pão de Açúcar, vamos fazer um primeiro retorno. Vamos voltar um pouquinho no sentido Zona Sul e vamos trocar de pista. Esse vai e volta é muito rápido e curto. A partir do KM 10,5 em diante, vamos percorrer todo o Aterro do Flamengo, já no sentido centro, até o final. O percurso é todo o plano no Aterro do Flamengo, até o KM 16, depois do Monumento aos Pracinhas, ali próximo ao Aeroporto de Santos Dumont, tem uma subidinha. Pra muita gente, nem é subida, mas eu tenho que te mostrar. É uma subidinha curta, rápida, rapidamente sobe e logo em seguida desce. Vamos seguir margeando pelo Aeroporto de Santos Dumont até o Clube da Aeronáutica. Vamos fazer um segundo retorno, trocar de pista pro lado oposto e aí vamos correr no sentido contrário. Um pouco antes do KM 18, vamos passar pela subidinha novamente, mas também rapidamente. Passou pela subidinha, subiu, desceu, aí meus amigos, é seguir por todo o Aterro novamente no sentido oposto e vamos até a Praça Kauatemok, que é o mesmo ponto da largada e a chegada da prova de 10K. Viu só? Percurso da meia maratona também, super batido, pra quem tá acostumado a correr aqui no Rio, é um percurso tradicionalíssimo e pra você que vem de fora, te mostrei todos os detalhes. Percurso plano, rápido, ruas largas e um detalhe muito importante que eu falo sempre de todas as provas que passam pelo Aterro do Flamengo. Faça a tangência nas curvas do Aterro, porque as curvas são longas e são largas. Se você abrir demais na curva, você vai correr metros a mais e isso pode influenciar na sua performance final. Então, faça sempre o melhor traçado, sempre tangenciando as curvas, pra assim você performar da melhor maneira possível. E um outro detalhe importantíssimo que eu tenho que te falar é todas as provas que passam pelo Aterro, o melhor ponto da sua foto. Próximo OKM 12 e meio você vai sacar o seu celular, vai tirar a sua foto porque a sua direita aqui, ó, vai estar inteirinho pra você o pão de açúcar. É a foto da prova pra você mostrar quem é de fora que está no Rio de Janeiro realmente. Essa é a super foto da prova. Ah, Silvio, não vou correr com o celular. Olha pra sua esquerda e faz a pose que certamente vão ter vários fotógrafos por ali porque já é um ponto super tradicional de foto. Anota aí e depois não fala que eu não te avisei, hein? Ah, Silvio, você falou que as largadas são em pontos diferentes ou não moro aqui no Rio não sei como chegar. Calma. Ponto de referência para a largada da meia-maratona. Aí depende muito de onde você está hospedado. A largada da meia-maratona é exatamente entre o posto 10 da praia de Ipanema e o posto 11 da praia do Leblon. Não depende muito de onde você está hospedado. Coloca no Google Maps qual é o lugar mais próximo de onde você vai estar para colocar um ponto de referência e aí o seu carro de aplicativo te levar até lá ou o mais próximo possível porque no dia pode ter trânsito e aí você chega para a largada. É na beira da praia não tem como errar é entre Ipanema e Leblon. Super fácil. Já a prova de 5 e 10 quilômetros tem largada no mesmo lugar já tradicionalíssimo ponto no aterro do Flamengo é a praça Qual Atemó que está aparecendo aqui copia tira print porque esse é o ponto da largada inclusive é o mesmo ponto de todas as chegadas então todas as provas chegam no mesmo lugar e a única largada que é diferente é a da meia-maratona. Outro ponto de referência para a chegada e para a largada do 5 e do 10 é o Bar Belmonte do Flamengo mas a praça Qual Atemó é o mais fácil de chegar. Outro detalhe importante primeiro comentário aqui eu vou colocar todos os serviços das provas ponto de hidratação onde tem banheiro tudo que vai ter ao longo dos percursos está aqui no primeiro comentário do vídeo para você poder anotar montar a sua estratégia e mandar bem na prova. E aí de onde você vem para correr a meia internacional do Rio ou é a sua estreia na prova qual delas os 5 dos 10 ou dos 21 coloca nos comentários aí para a gente poder bater aquele papo bacana certo? Gostou do vídeo? Dê seu like compartilha com os amigos compartilha nos grupos do WhatsApp grupo de assessoria grupo de corrida muita gente chega aqui no Rio quem vem de fora de paraquedas não sabe onde vai passar não sabe onde vai chegar compartilha esse vídeo nos grupos de excursão porque vem muita gente de fora e assim facilita a vida de todo mundo inclusive para estudar o percurso e montar a sua estratégia dá aquela moral para a gente se inscreve no nosso canal para que a gente possa continuar fazendo vídeo como esse eu já disse esse tipo de conteúdo você só encontra aqui no nosso canal então se inscreve aí ao se inscrever no nosso canal marca o sininho de notificação que assim que os vídeos saírem você é notificado assiste sempre em primeira mão não perde conteúdo acompanha nas mídias sociais tudo é quilometragem com K youtube facebook tiktok instagram estrava tudo é quilometragem e não vai embora não então 750 vídeos aqui no nosso canal para você poder assistir faça uma maratona quilometragem tem dica de percurso de prova cobertura de prova dica de treinamento review de produto tudo que tem a ver com corrida você vai encontrar aqui no nosso canal então faça uma maratona quilometragem assista certo? meus amigos boa prova para vocês e até o próximo vídeo valeu